Medo, né? Medo. Tem medo, por exemplo, que o Bolsonaro desista da própria candidatura. Eu comecei a escrever sobre isso lá atrás, porque me falaram, tem gente graúda aconselhando o Bolsonaro a desistir, porque ele vai ser preso no ano que vem. O plano da desistência, do abandono do Bolsonaro é estudado. Foi levado até o STF, pedido de informação sobre o que aconteceria com o Bolsonaro caso ele desistisse, caso ele se candidatasse ao Senado ou a deputado federal no Rio de Janeiro e fosse para o exterior, por exemplo. Porque o cara tem medo de ser preso no dia seguinte, né? Manda para a Rússia, manda para a Embaixada da Rússia. É, eu acho que ele tem entrada na Rússia, na Hungria, talvez. Na Venezuela também. Na Venezuela receberia o Bolsonaro com o grande, com o tapete vermelho.